Este curso destina-se às pessoas que queiram aprender programação. Porém, o seu diferencial é que ao invés de aprender de forma densa, maçante e trabalhosa, vamos aprender de forma divertida, com forte apelo visual. Então, se você gosta de artes, de desenho, de computadores e videogames, você vai sentir um grande prazer ao realizar esse curso. O objetivo desse curso é ensinar os fundamentos de programação de forma visual e divertida. Aprenderemos duas linguagens de programação, JavaScript e Processing. Os conceitos que iremos aprender neste curso vai servir para facilitar a aprendizada de outras linguagens, pois a sintaxe de JavaScript e Processing é a mesma que C, C Sharp, C++, Java e PHP. Processing é uma linguagem de programação de código aberto e, ao mesmo tempo, um ambiente de desenvolvimento integrado, construído para as artes eletrônicas e comunidades de projetos visuais, com o objetivo de ensinar noções básicas de programação de computador em um contexto visual. Portanto, é uma poderosa ferramenta para a experimentação em artes visuais. E o melhor é que essa ferramenta é totalmente gratuita. Mas Processing é uma linguagem compilada. Ou seja, primeiro você digita, depois compila e só depois vai ser possível ver o resultado. Por isso, para facilitar o aprendizado, vamos começar nossas aulas utilizando o site da Khan Academy. O site da Khan Academy oferece aprendizado de Processing de forma simplificada, pois ela é apresentada como uma biblioteca da linguagem JavaScript. Essa biblioteca se chama Processing JS. JavaScript é uma linguagem interpretada, portanto ela não requer compilação. E dessa forma, ao mesmo tempo em que você vai editando o código, é possível ver o resultado simultaneamente. Isso faz toda a diferença, pois facilita para o usuário iniciante. Não vai ser preciso ficar recompilando o código para chegar ao resultado desejado. É uma plataforma perfeita para iniciantes. Para melhor aproveitamento do curso, recomendamos que o usuário entre no site da Khan Academy e faça experimentações com o conteúdo aprendido. Então o que você está esperando? Mãos à obra! Mãos à obra!